Música Tchau, meu tio, vocês tão bom? He he, coisa boa, meu tio. Como é que vocês tão driblando a verdade de vocês, hein, meu tio? É, meu tio, quando a avó fala driblando a vida de vocês, é ter entendimento. É, meu tio. O que é, minha filha? Tá ruim? Peraí, deixa eu arrumar aqui. Pronto, já arrumei. Tá melhor assim? Que tem essas coisas que vocês inventaram, tem que ficar pertinho. Se não, vocês não escutam o que a avó tá falando pra vocês. E driblando a verdade, né? O que é driblando a verdade pra vocês entenderem? Olha, meu tio, se eu falar pra vocês, que a verdade que vocês precisam entender da espiritualidade, ela é limitada. É limitada, sabe por quê? Ó, presta atenção. Quando Moisés subiu lá na montanha pra pegar as escrituras, né, dos dez mandamentos, foi justamente, pra vocês entenderem, foi justamente a informação necessária pra aquele povo, pra aquele povo que tava enraizado num dilema daquela vida, cês tão entendendo? Então, foi um conhecimento enraizado numa problemática, num dilema que aquele povo tava vivendo. Então, todo conhecimento espiritual vem determinado pra um povo que pode entender. Que nem vocês entendem. Quando a avó desencarnou, a avó escutava tanta coisa como aprendiz, que se a avó vivesse na Terra, não ia entender. Não ia entender. Quando a avó era aprendiz, a avó ficou sabendo do universo, da vida no universo. Mas a avó não sabia nem quanto que media a distância da senzala pra cozinha, ou quanto que tinha o tamanho da fazenda grande, como a avó entender a vida no universo. E quando o Pai José chegou lá em Aruanda e falou assim pra avó, olha, o tempo só existe por ser humano. O resto, no universo, não existe tempo nem espaço. E aquele, presta atenção, e aquele ser da Terra, que é mediador de energia, que tem seus dons espirituais equilibrados e ampliados, tem leitura do passado, do presente e do futuro. Porque não é uma linha reta. Não é uma linha reta. Vocês medem o tempo a partir de uma linha reta. Não é uma linha reta. Então, aquele que é mediador de energia, aquele que é vidente, como vocês falam aqui na Terra, ele consegue fazer uma curva. Então, tem o presente no meio, ele faz uma curva, né? Imagina, imagina, vamos fazer assim, imagina, pega uma linha, imagina uma linha. Faz de conta que a avó tá contando uma historinha pra vocês. Uma linha, uma linha grossa. Imagina uma linha grossa. Numa ponta é o passado, o meio dessa linha é o presente, e no outro, a parte da linha é o futuro. Então, ela tá retinha. Agora, vocês pegam as duas pontas, o futuro e o passado, e juntam ela. O presente tá no meio. Então, aquele que é mediador de energia, ele consegue trazer essa leitura. Porque não existe, não é uma linha reta. Por isso que a avó fala pra vocês não ficar puxando o passado. Porque o passado tá intimamente ligado com o futuro. Vocês entenderam? Se vocês juntar as duas partes dessa linha, que é o passado e o futuro, se vocês juntar as duas, né? Vai ficar como se fosse a metade dessa linha, não é assim? Então, a parte de baixo seria o presente. E as duas pontas, o passado e o futuro, estão ali juntinho. Então, aquele que é mediador de energia que tá no presente, ele faz isso. Então, ele consegue determinar o que vai se acontecer a partir de um movimento no presente, o que vai se acontecer no futuro. E o que é mediador de energia, consegue ler o que está no passado. É. Por isso que, às vezes, quando você passa com esses mediadores, esses médios na Terra, ele fala, ele consegue dizer o que é o seu passado e, se você não mudar, o que vai ser o seu futuro. Mas são, meu tio, informações, né? Que vocês não conseguem compreender. Então, tudo que vocês lêem, tudo que vocês buscam aqui na Terra, tudo, toda essa parte espiritual, religiosa, conhecimentos aí que vocês buscam, é pra vocês. Mas não quer dizer que se para aí. Porque o conhecimento, ele não é limitado. E o que é importante? E o que é importante pra vocês? Pra vocês entenderem. O que é mais importante pra vocês é driblar a vida de vocês. Driblar a verdade de vocês. vamos imaginar, vamos imaginar que, que nem esses homens que ficam chutando a bola, como é que chama, meu filho? Futebol, né? Então, vocês estão ali, vocês são jogadores. A bola é a ação de vocês. A bola é o movimento. E o gol é a verdade de vocês. quanto que vocês têm que driblar, quanto vocês têm que mudar, quanto vocês têm que movimentar essa bola pra chegar lá na concretização do gol. Quantos outros jogadores do outro time, né, da rivalidade que a vida traz, vai impedir que vocês peguem essa bola e joguem no gol. É isso, meu senhor. se vocês estão dentro de uma verdade e essa verdade não está trazendo a conscientização do que é mais importante, o mais próximo do equilíbrio. Porque a vida não pode estar nesse equilíbrio perfeito. Um dia vocês estão nublados, outro dia vocês estão ensolarados, outro dia vocês estão na tempestade, não é assim? Então, vocês têm que estar mais próximo do equilíbrio. Porque não adianta você ficar escutando as historinhas da avó, não é? E não driblar a verdade dos seis. Eu sempre falo assim pra essa menina, você precisa esvaziar seu corpo sua mente. Porque se esse modelo em qual você acredita não está trazendo o equilíbrio mais próximo da perfeição, tá errado. E o que que tá errado? A forma que você tá buscando esse conhecimento. Então, muitas vezes, como a avó viu, nesses atendimentos que a avó fez, meus filhos, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Os atendimentos que a avó faz através dessa máquina em tempos em tempos. Então, de dois, dois meses, três meses, então não é sempre. Porque a avó atende, dá um tratamento, né? A pessoa precisa confiar nas próprias forças dela, aí muda, né? Então, a avó planta essa semente. É claro que não é todo mundo, né? Mas a avó reconhece perante essa egrégora que esse trabalho está afirmando mudança na vida das pessoas. Mas, se você está dentro de um caminho espiritual, religioso, buscando, fazendo curso, ou mesmo escutando a avó, se você está vendo que a sua vida não está andando, é você que precisa trazer esse entendimento que a verdade precisa ser buscada. E nem sempre, meu filho, a verdade está no caminho religioso ou espiritual. às vezes, você precisa ter a consciência de quem é você. Então, tem muito conhecimento, aí como a avó já falou, tem muito conhecimento, porque mudar a forma de pensar é como você chutar a bola e driblar para chegar até o gol. A forma de pensar é muito importante. então, não dá para vocês ficarem enraizados em crendices ou construir no mentar de vocês uma parede que nada pode derrubar. Mas você está, o que está acontecendo com vocês? Vocês estão pegando resultado dessa forma de pensar. Vocês estão reagindo de uma forma que vocês estão pegando percalços. Então, meu filho, bota isso na cabeça de vocês, não existe uma verdade. Tudo que você escuta pode ser mudado a partir, presta atenção como a avó ensina para essa menina, a partir da sua conscientização da vida. Quando você tem a conscientização da vida e você vê do que está errado, o que está certo, o que pode melhorar, o que vai acontecer, você começa a interagir com a sua força ancestral. E aí, você esparca essas coisas, porque, o que eu vim fazer nesse mundo? O que eu vim fazer? Você veio viver. Você veio fazer nesse mundo, você veio viver. E se você estiver mais próximo do equilíbrio, automaticamente, você vai estar interagindo com pessoas que também estão com o mesmo propósito. só que se agora você traz ao seu redor pessoas que não te compreendem, pessoas que trazem atrito, pessoas que trazem desarmonia, quem que tem que mudar? É você, não é as pessoas. É tão simples, meu tio. Eu já falei, pô, vocês não precisavam de religiosidade, espiritualidade. Não precisaria disso. a avó atendeu um moço que faz essas coisas de corredor, ele corre, né, pra ganhar medalha. Ele é muito bom nisso, ele ganha muito bem. Ele está sempre ganhando as medalhas. Não vou falar o nome dele aqui, não. Mas ele disse assim pra avó, avó, quando eu comecei a correr, eu descobri que o meu corpo necessitava mudar. Olha só, o meu corpo necessitava mudar. Mas pra que o meu corpo necessitava mudar, o meu mental também. Que o meu mental estava atrofiando o meu corpo, estava trazendo um desequilíbrio na corrida. Então, olha só, o físico precisava mudar, o mental dele também, porque estava condicionado uma situação. Quando ele trabalhou o mental dele, ele foi trazendo a perfeição pra corrida dele. Eu achei tão bonito isso que ele falou pra avó, porque em vez da avó ajudar ele, ele que estava dando uma lição pra avó. Então, meus filhos, a realidade em qual vocês vivem, essa verdade que vocês tanto buscam nos cursos, nos conhecimentos que vocês fazem aí, no que vocês lêem, nos livros, nesses direitos que vocês acham que vocês têm com a espiritualidade, às vezes, é o mental. mudando a forma de pensar, o que acontece? Tudo muda ao redor. Quando a avó fala que vocês são deuses em ação na Terra, você pode ser o Deus da luz ou o Deus das trevas. Você pode ser o Deus da felicidade ou o Deus da tristeza. Pode ser um Deus da postergação. Tem muita gente que posterga. Pode ser o Deus dos mimimi. Quando a avó fala assim, vocês são deuses em ação na Terra, vocês já ficam tudo aflorados, achando que vocês são deuses. Não. Vocês são deuses do que vocês se alimentam dentro do formato de pensar. Que Deus que você está sendo aí na Terra? Que Deus que você está alimentando na Terra? Hein, meu senhor? É bom pensar nisso. É bom vocês pensar nisso. Olha, meu senhor, amanhã, amanhã mesmo, a avó vai trazer uma conversa com vocês, porque a avó tem uma moça, tem um outro povo aí que está pedindo um rituar para trabalho, para arrumar trabalho. hum, deixe comigo, meu senhor. A avó vai explicar sobre trabalho e sobre energia do dinheiro. Tá bom, meu senhor? Vamos driblar a verdade de vocês? Vamos driblar a vida? Olha, o gol está lá, esperando vocês chutar bola. Mas lembre-se, vocês têm que driblar os inimigos da vida. E às vezes, os inimigos da vida estão aqui, ó, na cabeça de vocês. Salve, meu senhor, salve essas forças. E até amanhã, meu senhor, até amanhã. É, não tem tempo nem espaço, mas vocês estão aqui, a avó tem que falar até amanhã. Salve, meu senhor. é, tchau, Música Tchau.